Jesus era uma oferta que valia um cordeiro Quem está entendendo? Essa é a oferta do milagre Essa é a oferta que movia o coração do Senhor Escute E sabe que era cordeiro? Não Mas sabe que é Senhor como cordeiro? Não é isso? E depois Deus mandou-se constituir por um cordeiro